A escola professora Catarina Martins Artero foi a primeira do ensino fundamental a implantar o projeto de escola em tempo integral, das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. Foi uma inovação. Antes ela ficava 5 horas e agora ela fica 9. Mas já após dois meses de implantação do projeto, nós estamos vendo que as crianças estão gostando, estão mais felizes, estão aprendendo muita coisa nova e nós temos tido muita aceitação por parte das crianças. Os alunos estão satisfeitos com o projeto, pois oferecem algumas aulas como dança, música, recriação, jogos e artes. Ah, de formática em inglês. Porque em inglês aprendi palavras novas, aprendi tanta coisa com a professora de inglês que a gente se ensina com as palavras novas da professora. A informática é porque aprendi várias coisas na internet, desenha, estuda. Os períodos das aulas são intercalados com três refeições. Um lanche pela manhã, almoço com duração de uma hora e um lanche pela tarde. O projeto fornece o almoço das 11 às 11h50, que é dividido em duas turmas, de primeira à segunda série e de terceira à quarta. Com as novas atividades, as crianças aprendem brincando. Tem alunos que já estão mudando sua postura, com essa permanência de qualidade na escola por mais tempo, muita coisa tem mudado. Com as novas atividades, as crianças aprendem brincando.